Voltamos agora com o Ritmo Brasil, continuando com o nosso papo com essa banda que é a alegria e energia da Bahia, Banda Eva. Ceará sem sol, Bahia sem poder, fiquei assim, perdido sem você, banana sem cacho, boicinho mais um, coração sem tudo, coração sem tudo, coração sem tudo, coração sem tudo, coração sem tudo. Me fala um pouco, quais os nomes pra você de referência no Axé? Ai, muitos, muitos. A Timbalada pra mim é a banda mais original, é a banda mais incrível que eu considero. Eu vou nas asas de um passarinho, eu vou nos beijos de um beija-flor, no tic-tic-tac do meu coração, é na será, no tic-tic-tac do meu coração, é na será. Tô muito respeito pelo esqueleto com banana, pelo asa de águia, Ivete. Quem é Ivete na tua vida? Ivete é o que, foi quando eu aprendi sobre generosidade. Eu achava que eu sabia o que era generosidade pela minha relação com a minha família. Mas Ivete me mostrou o que é ser generoso, que é você pegar uma pessoa no braço e falar assim, ó, tá vendo esse cara aqui, barbudo? Ele canta bem, ouça a música dele, aposte nele, sabe essas coisas só de gente muito evoluída faz? E aí de lá pra cá, o amor mesmo que se deu, a gente fez um disco que é Casa Amarela, que foi uma coisa linda de se fazer e evoluiu muito a gente. E Ivete é o tal do anjo, né, que a gente fala sempre, eu acho que é. Eu vou mostrar, você é o meu sonho bom. Realizar as coisas que pensei pra nós. Te dar a mão, deixar o tempo nos levar. E viajar, e viajar. Você quer continuar com projetos infantis, que nem você fez esse com a Ivete? Eu continuo compondo coisas de criança, continuo compondo pelos meus filhos, né, o tempo inteiro. Agora mesmo fiz uma letra que chama De Novo, que é as coisas que Pedro gosta e sempre tem, de criança sempre tem De Novo, né. Tipo aquelas coisas, não sei o que, aqui, pra ele dar risada, de você fazer aqui, não, não. Aí quando ele para, ele fica te olhando assim, De Novo, mais, mais, né. Aí eu fiz, sopinha no prato, De Novo, não sei o que, não sei o que, de novo, não sei o que, não sei o que, sabe, essas coisas. É a inspiração com os filhos. O tempo inteiro. Mas eu queria muito, eu vou fazer com certeza alguma coisa. A gente vai fazer, eu acredito, mais coisas desse tipo. Quem era o Saulo antes da Banda Eva e o Saulo agora com a Banda Eva? E essa pergunta é muito difícil, mas eu percebo que, em essência, eu me mantenho porque eu tenho uma estrutura familiar muito forte. E a gente aprendeu sobre coisas honestas e verdadeiras da vida. Meu pai foi muito digno e é muito digno com a gente, minha mãe também. Mas eu fiquei barbudo. Eu ganhei umas coisinhas aqui, mas acho que sou um aprendiz totalmente ainda. Eu quero aprender muita coisa, quero aprender a escrever, quero aprender a cantar mais, quero fazer muita coisa, quero fazer muitas parcerias. E eu estou crescendo. Vamos falar do projeto novo? Vamos. Então fala do CD, como que é o álbum duplo? É um álbum duplo que chama CNRT, que é Conexão, Nagô, Rede e Tambor. A gente, mais uma vez, usa o tambor como a expressão da nossa fala e a gente quer se comunicar através dele. Aí a gente vai, através disso, convidar uns africanos para participar desse disco. Alguns baianos amigos nossos, Márcio Vitor, Adelmo Cazé e os músicos que a gente gostaria de trabalhar, que a gente está trabalhando nesse disco. Todo autoral, são 30 canções. A gente vai lançar um álbum físico no final do ano. Porém, o disco está sendo elaborado pela internet, pelo site cnrt.com.br. Lá tem as canções disponibilizadas para download e o processo de vídeo, de criação dessas canções. Então tem um acompanhamento quase que ali, né, de perto, de tudo que acontece. A música, quando é no violãozinho, quando ela chega crua, até ela ficar pronta, até ela entrar no show. E aí as pessoas gostam da gente, adoram, tem poesia também, a gente posta umas coisas, é ótimo. E aí a pessoa participa junto com vocês de todo o projeto. Sim, importantíssimo, porque no final a gente vai abrir uma parte do repertório para a galera decidir o que é que vai querer no disco físico. Porque eu acho que hoje em dia a gente está nessa coisa de baixar as canções mesmo. Mas a gente ainda tem um certo afeto pelo disco físico, pelo encarte, por essas coisas, né, a arte. Então é importante que eles também participem disso, escolham e tal. Me fala um pouquinho, Saulo, quais os discos que fizeram parte da tua vida? Eita! O primeiro que eu lembro é um Dizizir, que é, acho que é sobre todas as coisas. E foi um disco que eu mais ouvi na minha vida. Clube da Esquina. Foi uma coisa também incrível. Tem um disco de Daniela Mercury, que eu feiamente não falei aqui, mas é uma artista importantíssima e fundamental para a nossa música. Que é um disco que chama Feijão com Arroz, que também foi um disco que eu ouvi muito. Mas eu ouvi muito o Gilberto Gil, Refavela, Refazenda, Caetano, por exemplo, Prenda Minha. Enfim, todos esses discos. Eu amo Caetano e Gil muito. Maria Bethânia, muito. As canções que você fez para mim, aquele disco que ela só gravou Roberto, eu ouvi muito aquilo também. Música Quem será o Saulo daqui a 30 anos? Você só faz perguntas difíceis. É nada você que acha, Saulo. Se imagina com tudo isso que você tem hoje, olha só o que você já conquistou. E agora um poeta, um compositor, com dois filhos. E daqui a 30 anos, o que vai ser esse Saulo? Eu acho que você... Com rugas, pensa nas rugas, olha quantas rugas vão te dizer. Eu acho que você é bem chatinho. Por que, Saulo? Porque eu tenho uma criança comigo e um velho, assim, sabe? Eu tenho as duas coisas. Eu acho que quando eu ficar mais velho e mais idade, eu acho que esse velho vai ficar na frente. Porque eu tenho uma coisa da barba e coisa do pensar. Uma vez eu fui cortar cabelo e a moça falou assim, meu Deus, mas sua cabeça é tão quente. Aí eu falei, porque eu penso o tempo inteiro e... Mas eu sou baiano, imagina. Ainda disse que a gente é preguiçoso, a gente não é, cara. A gente acorda super cedo e trabalha e corre atrás. Coisa que vive a mil por hora. A mil por hora. Eu estava vendo a entrevista de Seu Jorge falando sobre isso, sobre os baianos. Foi lindo o que ele falou. Que a gente, de fato, é trabalhador e a gente está fazendo música mesmo, sabe? Há muito tempo, desde o Gilberto Gil, Caetano. Mas tem a história do ócio criativo, né? Totalmente. Eu acredito demais nisso. Opa, 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 é. Agradecer, opa, 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 é. Você tem algum ritual em que você acredite antes de subir aos palcos ou antes de fazer um projeto? Você tem algo superior que você acredite para fazer tudo isso que você faz na vida? Eu tenho muita fé. Em quem? Eu não tenho religiosidade, mas minha relação com a religião foi muito de leitura. Então eu tenho uma visão mais filosófica sobre tudo. Eu tenho muita simpatia com o espiritismo, vivi coisas de catolicismo. Minha mãe, ela é evangélica. Eu moro em Salvador, então a cultura do candomblé é muito forte. A gente convive com isso. Meus amigos, né? São do candomblé e a gente tem o maior respeito. Eu sou tudo, porque eu pego um pouquinho de cada um e faço o meu, porque eu acredito na fé mesmo. Quando eu acordo de manhã e vou de alguma maneira me conectar, eu penso em um cara que fez a flor, que desenhou a flor. Não foi eu. A gente não seria capaz nunca de ter aquela cor e aquela coisa viva. Eu chamo de Deus, eu chamo de Deus, eu chamo de Deus pela cultura que eu tive, mas eu tenho muita fé nas coisas. Eu tenho o que dizer aqui no Ritmo Brasil, para você que está em casa, para você, Saulo, cada dia a mais eu sou sua fã. Você sabe disso, né? Obrigado, obrigada. Eu quero agradecer essa conversa que você teve aqui com a gente, para o Ritmo Brasil. E venha sempre, quando tiver pronto o álbum, por favor, hein? Vem mostrar aqui. Por favor, obrigado pelas oportunidades, sempre. Um beijo para quem está assistindo a gente. Obrigado. Minha pequena Eva, o nosso amor, na última sonarinha. Além do infinito eu vou voar, sozinho com você. Antes de acabar o Ritmo Brasil, eu quero te convidar a assistir a Orquestra Sinfônica de Heliópolis, na Sala São Paulo, com o queridíssimo Toquinho. Lá fora está chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo só para ver o meu amor. Esse showzaço acontece agora dia 27 de outubro e toda a renda vai ser revertida ao projeto Velho Amigo da querida Regininha Moraes. O projeto Velho Amigo é uma associação sem fins lucrativos, que desde 1999 contribui para o melhor funcionamento de casas de longa permanência. Hoje assiste diretamente cerca de 600 idosos, gente. Vamos lá assistir esse show e além de tudo ajudar nessa causa, nesse projeto. Estou esperando você lá. E a gente no meio da rua, no mundo, no meio da chuva, agirá, 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 agirá.